Estou satisfeita e não estou no momento. A Ana Flávia devia ser condenada pela morte do irmão. Foi ela que levou os bandidos dentro de casa. Pegou 60 anos, mas não pôs ele no meio. Se tivesse colocado ele também, tinha pegado 80. Não importa que vai cumprir 30, mas ela tinha que ter a responsabilidade que ela matou o irmão. Ela só respondeu pelo pai e pela mãe. E o irmão? A Karina não respondeu pelos três? O Guilherme também? Porque a bonita, ela que levou os bandidos lá? Ela que levou. 60 anos? Foi pouco. 500 anos? Foi pouco. Não vai trazer eles de volta. Eu só queria que fosse... Que ela respondesse pelo que ela fez com o irmão. Com o meu neto, o Juan. Dona Vera, em um momento, durante...